Eita Eita Uraqueira Fala aí turma, beleza? Meus Só de boa De boa né Ai to ouvindo uma vibraçãozinha aqui Estranho Opa, tartaruga Ai o bomba me pega Só alegria Comigo ta só alegria Só usar um desse né Os todos Pra dar um rolê né Vai falar o que? Vai reclamar? E meus retrovisores gostaram? Ah aquela porcaria quebrou É louco Porcaria mesmo Radarzinho 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 Devagarinho no radarzinho Agora a esticadinha Pra ultrapassar o caminhãozinho Eita Foda né Foda né Esses retrovisores são grandes né meu Mas não tem o que falar né Você olha você enxerga tudo É A porcaria que eu estava usando lá É bonito Beleza legal Mas meu Você não enxerga nada cara Precisa abastecer hein Precisa abastecer hein Você não enxerga nada Você olha Você não vê nada atrás Vem um pouquinho Vem um pouquinho vai Vou também discriminar ele totalmente né Mas o O problema é que ele também estava dobrando Eu acelerava Se eu desse uma acelerada Desse igual eu dei agora Ele já tinha virado pra baixo Aí não dá né Aí não dá Aí não vira Porque te coloca em perigo né Você não sabe quem tá Por exemplo se você tá dando rolê com outras motos Você não sabe se o cara tá te passando Ultrapassando Tá do seu pertinho de você Se você vai fazer uma Uma mudança dessa aqui ó Você não sabe se o cara tá vindo rasgando ali Então Acaba sendo um problema Então eu vou deixar isso aqui por enquanto Depois se eu achar algum outro mais bonito assim Esteticamente Que me deu uma utilidade Eu ponho Por enquanto eu não vou mexer com isso não Opa Segura aí tio Então vamos pôr aquele gás aqui Depois ir no mercado Comprar uns negocinhos lá Certo turma Isso aí então É nóis Valeu Fui Fui Fui